Olá, olá, olá. Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos. Aqui é o nosso canal. O melhor, gente. Nosso tendel. Hoje, gente, não é um tendel, né, gente? Hoje eu tô abrindo um vlog aqui, tá? Eu estou, gente, na frente aqui do hospital Amaral Carvalho, onde meu marido, né, se encontra internado, gente, pra fazer uma cirurgia, né? Onde, gente, ele se encontra internado pra fazer uma cirurgia do pulmão, né? Então, gente, nós estamos internados e vamos ver, gente, como que vai ser daqui pra frente, né? Estou um pouco cansada, nervosa, mas eu tenho, tem Deus que tudo vai dar certo. Oi, gente, as florzinhas, gente, que eu tô fazendo. Olha lá o Carmo, ó. Fala oi, Carmo. Manda um joinha aí. Assim, ó. Oi, gente. Parei, gente, um pouco, né, de fazer as bases aqui das folhinhas. E agora, gente, peguei um cone aqui de, no fio oito, né? Que eu prefiro começar as minhas bases aqui no fio oito. E vou começar, então, o jogo de cozinha, tá? Vão ser, acho que sete flores, né, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E dois e dois. Ah, Vânia, mas por que dois e dois? Que eu quero fazer, gente, um tapete mais econômico aí, tá bom? Nem conseguir vender um preço melhor, tá bom? Pra minhas clientes. Então, gente, eu vou começar a base aqui, tá bom? Conforme eu vou fazendo, eu venho mostrando pra vocês. Lembrando, gente, né, que você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você gostar desse tipo de vlog, deixa seu joinha aí, comenta, compartilha aí pras amigas, tá bom? Que já vai tá me ajudando bastante aqui, tá? E pra sempre, pra quem tá sempre me acompanhando aí, todas as manhã, né? Gratidão, que Deus abençoe sempre vocês aí, né? Que possa abençoar mais e mais aí a família de vocês. Oi, gente, vim mostrar pra vocês, gente, o que eu tô fazendo. Porém, gente, aqui, ó, tô usando fio oito, né? Porém, aqui tá normal. Mas eu tô vendo, gente, o que eu tô fazendo, ó, tá sobrando ponto, né? Agora, não sei, gente, porque aqui é o prêmio, né? Talvez o ponto fica mais pequeno. Não sei, gente. Então, eu vou desmanchar todas essas duas carreiras que eu fiz aqui. Vou fazer com uma correntinha só. Vamos ver o que vai dar. Então, bora desmanchar. Ó, pra vocês verem, gente. Aqui, ó, fica bom, entendeu? Entendeu? Mas depois, ó, ele vai embabadando, ó. Você vê que tá sobrando ponto aqui, olha. Você vê, ó, que tá sobrando ponto. Entendeu? Então, eu vou desmanchar pra fazer com uma correntinha só. Oi, gente. Aqui, gente, é outro dia, né? O carmo já foi operado, teve complicações, né? E tá na UTI. E eu tô aqui, gente, ó, né? Uma pousada. E agora eu vou tomar meu café, né? Aqui é feriado. Tá tudo fechado. Então, eu comprei isso aqui ontem, tá? Então, gente, eu não bebo café. Todo mundo sabe aí. Geralmente, gente, no frio, eu costumo beber um chocolate quente, um cappuccino, qualquer coisa assim. Mas aqui tá tudo fechado, né? Então, o que me restou foi a coca mesmo, tá? Comprei, gente, esse enroladinho de salsicha aqui, ó. Tá? Tá aqui, gente, ó. Vocês viram aí, gente, que eu desmanchei, né? E comecei, gente, a fazer com uma carreira só, né? Deixa eu arrumar aqui. É que o fio, gente, também, ele é oito, né? Olha. E tá bem durinha a peça, tá? E tá ficando lindo, gente, essa cor aqui, ó. Tá? E aqui, gente, ó, tá a passadeira, que eu desmanchei tudo, tá? E comecei de novo, ó. Tá linda? Ficou lindo, 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 lindo. Ficou lindo, né? Então, até que eu consegui fazer. É, gente, se eu tivesse uma com a cabeça melhor, eu já tinha feito isso aqui muito mais, né? Mas como que a minha cabeça tá bagunçada, então, vocês já viram, né, gente? É um tar de faz, desmancha, faz, desmancha, faz, desmancha, faz, desmancha. Isso que eu coloquei na minha cabeça, gente, que eu vou fazer todos modelos iguais, né? Assim, eu vou mudando as cores, né, das combinações aqui das florzinhas, mas quero fazer aí todos modelinhos iguais, tá? Pra ficar mais fácil aí com a minha cabecinha, mas assim tá difícil. Então, gente, bora tomar café comigo, gente? Olha o tamanho da tesoura, gente. Pelo amor de Deus, a minha de remate eu deixei lá em casa, né? Gente do céu, que tão frio, gente. Eu tô com tricoberto aqui, ó, tô na cama ainda, tá? E tô crochetando, tô com uma enxaqueca, gente do céu. Um frio, mas é assim mesmo, né? Vou tentar produzir. Eu queria andar um pouco na cidade, mas tá muito frio, tá tudo fechado, queria ir lá na igreja lá em cima. Então, do jeito que eu já tô meio atordoada, gente, eu tô com medo de andar e eu sei que é longe, né? E depois eu não consegui voltar, né, gente? Eu não se perdi na cidade. Aí de noite, gente, eu vou mostrar pra vocês qual é a igreja que eu quero. Porque aqui eu tô no segundo andar da pousada, né? E aqui dá pra ver a igreja que eu quero ir. Eu já até fui nessa igreja já com o Carmo, né? Já até mostrei algum vídeo pra vocês, mas eu quero ir lá voltar lá de novo, né? Então, amanhã, na hora que o comércio estiver aberto, né? Que eu posso ir passar no mercado, comprar umas frutas, qualquer coisa assim, tá? E assim vai indo. Então, gente, só se corta aqui da pousada, tá? Só o quarto, gente, com o café da manhã é R$ 85,00 diária, tá? Só dando satisfação pra vocês aí, tá? Hoje, feriados de domingo, gente, é que não tem café da manhã, tá? Então, eu tive que comprar o meu, né? Ainda bem que eu fui avisada antes. Então, gente, eu vou crochetar aqui. Dá pra umas três horas da tarde eu saio daqui pra me lá visitar o Carmo novamente, né? Espero que esteja melhor, tá bom? Então, peço a todos vocês aí que continuam orando por mim e por ele, né? E que vai dar tudo certo. Quero agradecer a todas vocês aí, gente, que estão mandando mensagem no meu privado. Estão mandando mensagem lá no grupo, né? Amigas do Tendel. Deus abençoe, gente, cada uma de vocês, né? E assim, a gente vamos indo, tá? Preciso aí, gente, terminar de vender a minha rifa. Quem puder, a gente tá comprando. É R$ 5,00 o número, tá? E assim, gente, a gente vamos indo, tá bom? Eu vou tentar mandar esse vídeo aqui o quanto mais antes pra vocês. Aí vocês vão tentando. Tem bastante vídeo aí, gente, reprisando, né? Vale a pena ver de novo. Já deixei programado com medo de eu não conseguir gravar conteúdo, de eu não vir conseguir conversar com vocês, né? Então, já deixei tudo programado aí, tá? Peço pra quem já assistiu, assistir de novo. Pra quem não assistiu, vai poder assistir, tá? E é isso, gente, tá? Então, só quero agradecer muito. Se você não é inscrito aí, se inscreva no meu canal. Pra quem é inscrito aí, minha gratidão, né? Peço desculpa, né, gente, de estar sendo um canal melancólico, um canal triste. Mas realmente, gente, esse é o momento que eu tô vivendo, né? Eu sinto aí uma grande angústia dentro de mim, um medo, sabe? Eu não sei explicar, sabe? Mas tô tentando ocupar minha mente, né? Eu tô aqui sozinha em Jaú, não conheço ninguém aqui, né? Então, tô fazendo o que eu posso. E como que eu posso dizer pra vocês? Eu tô tentando dar o melhor de mim, pra mim poder ficar bem. Pra mim ficar forte, né? Porque quando o Carmo sai da UTI, pra mim tá bem, pra mim cuidar dele. Tá bom? Com saudade aí da minha pretinha. Manu, beijão. Minha filha, mamãe te ama. Mamãe tá com muita saudade de você. Da minha filha Natália. Da minha netinha Isis. Né? E por sinal, a Isis e a Manu já tá com gripe, tá tossindo. Né? Mudou o tempo, né, gente? Tudo muda também. Tardinha. Né? E agradecer aí, gente, sempre meus pais. Né? Que sempre tão presentes aí na minha vida. Que sempre tão dando suporte pra mim. Né? Meu pai e minha mãe tão cuidando lá da Manu. A Manu, gente, tá bem. Tá lá no sítio do meu pai. Né? Lala bem cuidada. Né? Minha mãe também cuida bem dela. E fazem companhia lá pros dois lá que são sozinhos. Né? Lembrando, gente, que o sítio do meu pai, gente, é seis quilômetros da minha casa. Quer dizer que não é tão longe. Né? E lá ela tá em boas mãos. Pena que tá frio, né, gente? Que não dá pra curtir lá fora muito. Mas lá tem wi-fi, tem tudo. Dá pra conversar. E... Dá pra ela assistir bastante coisa. Enfim, dá pra ficar capotadinha lá, quietinha. Né? Eu sempre faço as chamadas de vídeo com elas. E assim, gente, a gente vamos indo. Tá bom? Então, eu quero fazer, gente, um vídeo aqui, né? Que eu vou me programar pra me ler o comentário de vocês aí. As mensagens que vocês estão mandando aí. Tá? Pra mim ter um contato mais próximo com vocês aí. Tá bom? Então, gente, é isso por hoje, gente. É isso. Vocês podem ver, né? Já tô terminando aqui um jogo já de passadeira, de fazer a base. E tem bastante ali, gente, que depois eu quero vir mostrar pra vocês. Eu vou fazendo uma por uma. E depois eu venho mostrando todas. Tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe, gente, cada um de vocês. Vamos que vamos. Em té.